E como é que vai funcionar esse corpo de prova? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, basicamente, primeiro nós vamos pegar esse material bruto, um ácido carbono, um ácido 1020 laminado, diâmetro de 8 pelegadas, e vamos desbastar o diâmetro externo, as faces, vamos abrir um furo, desbastar o diâmetro interno nessas dimensões aí que você está vendo. Depois nós vamos fazer um processo de alívio de tensões, com o objetivo de reduzir o nível de tensões residuais do desbaste anterior, em conformidade com a norma ISO 6280. Beleza até aqui? Bom, depois nós vamos fazer a etapa 2. Isso aí chegando do processo de alívio de tensão, a gente vai dar uma usinada nos diâmetros internos e nas faces, tirar um pouco daquela carepa, aqueles resíduos de foligem, aquela contaminação que vai ter presente no material, e aí nós vamos encaminhá-lo lá para o nosso processo de aplicação do metal patente de fato. Vamos fazer toda a preparação da superfície, para adesão do material, e vamos fazer o depósito, a aplicação do metal patente. Aí com o metal patente já aplicado, nós vamos fazer um desbaste novamente dos diâmetros interno e da face. Então no diâmetro interno nós já vamos usinar ali, mantendo uma camada uniforme, para poder fazer a nossa primeira inspeção, que é o ultrassom, conforme lá com a norma ISO 4386, a parte 1 da norma. E também, já de quebra, nós vamos fazer uma inspeção por líquido e penetrante, conforme a parte 3 da mesma norma. Se você não viu o vídeo, link completo aqui na descrição do vídeo, acessa lá para conferir a playlist completa, beleza? Então depois que nós fizermos já o ultrassom dessa adesão inicial, nós já fazemos também ali a inspeção por líquido e penetrante, e já vamos atestando, verificando a qualidade dessa adesão aí do material. Depois, nós vamos para a etapa 4. O que consiste a etapa 4? Nós vamos cortar o nosso corpo de prova em discos, né? Nós vamos segmentá-lo, desprezando as duas extremidades e usando apenas o corpo central, né? Nós vamos guardar aí essas duas extremidades para ter esses adicionais e recheque se necessário. Então nós vamos separar, né? E guardar os outros dois corpos. E aí nós vamos para a nossa etapa 5. Nós vamos fazer, né? Uma vez que nós tivermos aí o nosso anel central, né? O nosso disco central ali daquele miolo do material, nós vamos fazer também outro líquido penetrante ali nas faces desse segmento central, uma vez que agora a gente tem acesso a elas, né? Então a gente já teria testado aí no caso por ultrassom, né? Toda essa região central. Como nós tivemos acesso às faces, nós já vamos fazer também um líquido penetrante ali, testando essa região também, né? Um recheque, né? Para a gente ter uma noção real aí da condição de aderência. E aí nós vamos para a nossa próxima etapa. A sexta etapa consiste em enviar isso aí lá para a nossa usinagem novamente, para a gente furar e rebaixar todo o nosso corpo de prova conforme está mostrado aí, ó. Onde vai servir de base de apoio para os nossos testes em laboratório. Então se você reparar, nós vamos fazer aqui um furo principal, né? De diâmetro de 24 aqui piloto, né? Um furo menor, diâmetro de 12.1 e essa distância aqui radial, né? É justamente onde nós vamos apoiar o nosso dispositivo conforme a gente vai mostrar logo mais, tá? Então acho que está ficando mais claro e vai ficar muito mais claro ainda no vídeo que eu vou passar depois para você dar uma olhadinha do nosso dispositivo, beleza? Então fizemos os furos. E aí, o que nós vamos fazer depois? Nós vamos para a nossa sétima etapa, que consiste no quê? Está aqui, ó. Nós vamos segmentar todo o nosso corpo de prova em pequenos segmentos, né? Pequenos quadradinhos, bloquinhos, tá? Vamos resumir assim. E vão ficar dessa forma aí, ó. Aqui eu dei um corte aqui só para você ver uma vista em corte, tá? Mas ela vai... A nossa peça vai ficar exatamente com esse perfil. Aqui a camada de metal patente, né? Essa região de baixo, tá? Aqui a base de aço, né? Está representando a base do mancal. O furo. E aqui nós vamos encontrar, né? Por esse furo aqui, nós vamos acessar somente a região do metal patente. E aqui aquela parte que nós falamos desde lá do primeiro vídeo como que funcionaria. Então, aqui a gente está, de fato, deixando um décimo além aqui do ponto, né? De intersecção entre os dois materiais. Aqui também. Para quê? Para justamente a gente ter a certeza, a garantia, para que não haja nenhuma restrição aqui de contato de materiais prejudicando a nossa análise, tá? Então, aqui a gente consegue atestar isso aí. E aqui nós vamos inserir aqui o nosso material, né? O nosso dispositivo. E nós vamos fazer uma força de compressão e depois uma de tração para testar exatamente a aderência nessa superfície de contato aqui, aqui, todo embaixo do dispositivo, tá? Então, aqui nós temos a base do mancal e o metal patente. E conforme nós vimos, né? Aqui nós estaríamos testando uma área de teste de 100 milímetros quadrados aí pelas dimensões do nosso dispositivo, né? Ou 150 milímetros, conforme eu mencionei lá anteriormente, né? O nosso dispositivo acabou ficando com um diâmetro interno maior, tá? Aqui, na verdade, né? Depois que aplica aqui, ó, 150. Beleza? Ficou claro agora? E aí, com esse projeto pronto, né? Para evitar problemas, né? E erros lá na fabricação, eu vou enviar lá para a fábrica e estartar a fabricação do dispositivo. Aí, no próximo episódio da nossa série, nós vamos ver como que está ficando o nosso corpo de prova fisicamente, em comparação com o que nós projetamos. Beleza? Esse vídeo fica por aqui. Obrigado pela atenção, pela paciência, pela companhia. Um abraço e até mais. Fui! Tchau! 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 Tchau!